. 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 Espere, espere que agora você vai dar glória, aleluia, Deus, aleluia, ela disse aqui da criança, aí ela falou, amei, Deus abençoe, outra mulher do lado levantou a mão, a outra também do lado levantou a mão, uma sonha do mulher levantou a mão, como é que está acontecendo? Perguntaram para a mão da terra, se disse assim, quando o Senhor profetizou para ela, eu também recebi, hoje também tem meu filho. Perguntaram para a mão da terra, se disse assim, quando o Senhor profetizou para ela, se alguém vai dar alguma coisa aqui, te pôr uma casa, te pôr um carro, eu sei, te consalute, te derrota o ativete que ela veio, se aceitar, levanta para as mãos, eu não sei, Deus só dá presente para quem quer receber, Deus só dá presente para quem quer receber, eu não sei, eu não sei, o que você foi buscar nessa noite, mas de boca fechada, de cara feia, de cabeça baixa, você não recebe nada, Aleluia, sério Glória a Deus Glória a Deus Essa mulher começou a caminhada Ela ficou sabendo que Jesus começou a caminhada Ela começou a andar pela rua Ela foi em direção a Jesus Pôs em direção a Jesus essa noite Aleluia, eu creio Mesmo aqueles que não viraram, vão receber do mesmo jeito Vai receber pra lá Vai receber pra lá Cada homem sem crepe E a pequena casa de Deus E até o inferno recebe E até o inferno recebe Pra mostrar que Deus ainda é Deus Aleluia, sério Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Porque ela não impuda A noite ela passava Todo mundo olhava e dizia Lá vai a doente Passava e olhava e falava assim Lá vai a doente Essa aí tá marcada Põe ela pra papita Quem sabe diz assim Ele tá indo pra igreja Buscar pelo filho O filho das drogas Glória a Deus Glória a Deus Quem sabe a coisa que você passando E no pai de Deus O Deus diz assim Ela pode até O mamarinho tá no barco Perdendo Glória a Deus Alguém olhando pra paparança dela Porque ela tá mamada Quase que esquelética Quem sabe pela chave de pano Quem sabe morre pra pira Porque ela gastou dinheiro E quem casa aqui Ela tem dinheiro pra comprar roupa Ele é Deus Aleluia Ótimo Glória a Deus Olha a Deus Aleluia 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 Quem sabe morre pra tua roupa Olhe pro meu filho e diz assim Vai estar sempre na mesma roupa Sempre com o mesmo doente Seu mulher lá passava Eu nem calava Mas Deus me gratifica assim Eu nem volto na rua Hoje Deus pode na rua Hoje Humilhação É a caminhada da humilhação Ai meu Deus Quanto os aqui não estão caminhando nessa humilhação Quanto os aqui não passam em algum pé Alguém que lhe chama Aprontou tanto agora que é ser crente É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade Sabe o que você quer? É que a linda tenha esperança É que você tem a esperança É por isso que você está querendo a esperança É por isso que mesmo que ele é pensando Caindo, reformentando Mas você já está reenforçando Agora a parte mais difícil É quando chega perto de Jesus Quando chega perto de Jesus Não as pessoas chegam perto de Jesus Quando você está perto de Jesus Um monte de vezes está ali Quando você está longe Jesus, ninguém vai te visitar na tua casa Eu vou falar de novo Quando você está passando por dificuldades Ninguém vai visitar Para você na tua casa As pernas é perto de Jesus Todo mundo fica na frente Não quer deixar você passar Por aqui é um passar Por aqui é um passar Por aqui é um passar Quando você está chegando perto de Jesus Quando você está se aproximando de Jesus As dificuldades aumentam Sabe por que você está passando por essa dificuldade? É porque você está próximo de Jesus É porque você está próximo de Jesus Sabe por que o inimigo se levantou? É porque você está próximo de Jesus Sabe por que o inimigo tem que ter tentado colocar o desânimo? É porque na próxima Deus diz que no meio da tua parentela Deus vai te honrar Eu vou falar de novo Para ver se você acredita Eu vou falar de novo Aleluia Aleluia É o meio do seu Deus manda dizer Para depois Para aqueles que estão um pouco mais longe Diz o Senhor Aleluia Glória a Deus 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 Sabe o que Deus me mostrava? Deus me mostrava uma viagem Aleluia A palavra da Aécio final Deus me mostrava uma viagem E nessa viagem É pra mudar a tua história É pra mudar a tua história Não sei se é trabalho Eu não sei o que é Mas é pra mudar a tua história De prepara De prepara Que vai aparecer essa viagem Que você vai lembrar do que eu estou falando Glória a Deus 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 Eu tenho Sério mesmo Glória a Deus 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 Amados, eu acredito. Eu, conjecturando, cabeça de pastor, de pregador, é assim. E essa mulher tinha uma multidão. Aleluia. Vem que passou a minha senhora. Vem que isso é. Ó. Vamos ver com a mulher. Aqui. Tinha uma multidão. Tinha uma multidão. Aleluia. Aleluia. Mais uma certa. Aleluia. Aleluia. Fica aqui, ó. Vai até aqui. Ó, glória, aleluia. Tinha um multidão. Glória a Deus. E essa mulher, ela estava caminhando. Ela estava tentando chegar próximo de Jesus. Mas ela já colocou no coração. Eu vou tocar. Aleluia. Aleluia. Eu vou tocar. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Aleluia. Eu vou fazer. Aleluia. Aleluia. E essa mulher. E essa mulher. Ela estava tentando chegar em Jesus. E a multidão não deixava. Ela queria passar. E ela não deixava. O povo não deixava. Ela falou, não. Não tem que pegar. De repente alguém empurrou ela. Ela caiu. Ela fez assim, ó. E tocou em Jesus. Ei, cara. O povo tentou segurar. Tentou bater. Quem sabe alguém tem uma cotovelada nela. Ela disse. Eu posso até cair. Mas se eu vou tocar, eu vou tocar. Eu posso até cair. Mas se eu vou tocar, eu vou tocar. A esperança que ela trouxe à existência aquilo que não existia. A esperança dela é que trouxe à existência. Certo? Desde a hora que eu cheguei aqui. O povo falava para você ter mais esperança. Porque é fácil ter esperança para olhar para os outros. É fácil ter esperança para estar conhecendo para os outros. Então ele me falava. Mas Deus usa assim que é para você ter mais esperança. Aleluia. Porque é um milagre. Se você crê, chega hoje. Se você crê. Sabe aquilo que você pediu de manhã para mim? O chá, né? O chá, né? O chá, né? O chá, né? O chá. A progá-se é uma luta nessa manhã. Mesmo porque você está sem força para orar. Ai, quanto rá-se é. Você está sem força para orar. Mas mesmo assim você tem que se obredentar. Aleluia. Você pensa que Deus não ouviu a tua oração. Mas ele ouviu. Ele te trouxe aqui para falar para você. Eu vou reavivar a tua esperança. Aleluia. Eu vou te usar. E ai daquele que falar de ti. A mão por raça e a mão da é raça. Ai daquele que pegar no teu ministério. Porque eu vou te dar o ministério. Porque eu vou te usar na face dessa terra. Porque eu ainda sou Deus. Porque eu ainda faço. Porque eu ainda curo. Porque eu ainda toco. Porque eu sou teu Deus. Eu te unjo agora, a mão da é raça. Eu vou te usar. Eu vou te dar uma maché. Meu Deus. Vai, meu Deus. Vai, meu Deus. Vai, meu Deus. Vai, meu Deus. Aleluia, Senhor Aleluia, Senhor Aleluia, Senhor Aleluia, Senhor Aleluia, Senhor Aleluia, Senhor Deus Aleluia, Senhor Deus Eu não sou esquecido de você Muitas profecias Muitas coisas tiraram um pouco da tua fé Aleluia, Senhor Muitas coisas tiraram aquela fé que você tinha ou troca As promessas que não se cumpriram As palavras que falaram e não se cumpriu Mas o Senhor manda te dizer Eu ainda sou Deus Então somente abre teu coração Abre tua boca Comece a adorar Comece a glorificar a Deus Porque o que eu tenho contigo é muito grande, Aleluia Eu tenho falado contigo Eu tenho falado no teu coração, na tua mente Eu tenho falado que eu sou Deus Então por que você não abre a tua boca para dar glória Dentro da malária, a sua e cantar na malta Dentro da minha casa Por que você veio na minha casa E não abre a boca para dar glória Não levanta a mão, pai Mandei cantar na machete Vai com forte Vai com forte Eu sou o Senhor, meu Deus Eu quero voltar uma espada com as mãos Mas você não levanta a mão, nem para a glória Cada vez que você levantar a mão para dar glória na igreja O inimigo vai cair da tua vida Agora eu quero voltar de novo Cada vez que você recebe Cada vez que você dá glória Cada vez que você se levantar as mãos O mal vai cair Vai sair da tua casa Vai sair da tua família Vai sair da tua família Porque eu ainda Seu Deus Que eu cumpri as mãos Aleluia Eu quero jogar aqui na frente A você Que não aceita Jesus ainda Que aceita Jesus Então o Senhor está com as mãos Você que não aceita Jesus ainda Aleluia Agora você Que está afastado da presença de Deus E quer se reconciliar com Deus Levanta as tuas mãos Se você soubesse o que Deus quer fazer na tua vida nessa noite Aleluia Eu Pastor Lúcio, meu Deus me conhece Deus me deu autoridade Hoje Aqui nessa igreja Respeito o pastor Mas o anjo de Deus Aqui nessa noite Sou eu Aleluia Mas é pra quem acredita Pra quem acredita Pode ligar Tá pra que ir fechado Deus me deu autoridade Porque se assim A pessoa não entraria Lá de São Paulo pra cá Ou usar o pastor É Deus Eu quero aqui na frente Você que está sentindo Que está se afastando da presença de Deus Não se importa com teu irmão do lado Na direita Na esquerda É com você Eu quero você aqui na frente Só que Põe o seguinte Deus me deu autoridade Se você não ver Eu vou te puxar Aleluia 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 Ou você vem Eu vou levantar as pernas Ou eu vou se puxar no teu lugar Eu vou chamar você pelo teu nome Eu vou te colocar aqui Aleluia 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 Fecha os olhos Eu vou orar Eu vou nessa salvação Você Vê aqui na frente Meu nome do Senhor É Jesus Fecha os olhos Todos Aqueles que tiver com o olho aberto A bênção sua vai passar Pro meu irmão que está do lado Eu profetizo Soberano Eu vou ser eterno Pro meu Deus É o nome do Senhor Jesus Para quem é o nome do Senhor É Israel Senhor Meu Pai E o seu servo Senhor Para quem é o nome do Senhor Eu peço que o Senhor Venha tocar agora nos corações Arranca Senhor Meu Pai Tudo aquilo que não Provei de Ti Senhor Meu Pai Essa pessoa Senhor Meu Deus Que necessita do Senhor Eu peço agora Senhor Meu Pai Uma reconciliação O Espírito Santo do Senhor Venha tocar o coração Na alma Senhor O Senhor Quer tirar tristeza Quer tirar luxo Senhor Mas depende Senhor Meu Pai Dessa pessoa Depende dela Senhor Meu Pai Está vindo aqui Agora Vai ter medo Deus amado A minha parte Senhor Meu Pai Eu já fiz Agora Senhor Meu Pai Que o Espírito Santo do Senhor Venha convencer Essa pessoa Em nome do Senhor Jesus Em nome do Jesus Glória a Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus 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 Essas pessoas Que eu estou chamando Estão desviadas Não vou acreditar Aleluia São pessoas Que estão De sincero coração E precisam De um fortalecimento Glória a Deus Aleluia Porque a luta Não está fácil Parece que dentro A tua casa A luta Só vem para você Aleluia Aleluia Vocês duas Eu perguntava Para Deus O que elas tem Em comum Aleluia Deus falava A luta A luta Sentimental Aleluia A luta Ministerial E Deus Tem algo Muito grande Para fazer Na vida De você Pega na mão dela As duas Segura a mão Aleluia Glória a Deus 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Não acabou, aleluia! Deve a desculpa! Aí, mais cinco minutinhos. Cadê o... Aleluia! 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 Você... Agora, se sente fraco... Porque aqui você coloca a mão no teu coração nessa noite, aleluia! Onde você está mesmo? Aleluia! Deus tem propósito, meu irmão! Aqui é raivos! E sabei que eu sou Deus! Quando você chegar na tua casa... Deus Ele fala pra você tocar no portão... Aleluia! Aonde você tocar essa mão que você se levantou e agora... Que hoje Ele vai fazer milagres! Essa palavra é uma palavra profética, irmão! Mas você vai testemunhar aqui... Eu vou ficar sabendo lá em São Paulo... Que Deus entrou com providência na tua casa, na tua família... Porque Ele ainda é Deus! Deus! Você não fala assim que é pra você pegar uma carteirinha... Na mão do Encantará Bachelias... Pra você pegar um documento... Na mão do Foto... Aleluia! E clamar... Por essa pessoa... Aleluia! Porque é o Deus... Que quer na carteirinha... É... Amandu Rássio e mandai-as... 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 E me cantará Bachelias... E me cantará Bachelias... Não, 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 não! E o que é Buhu? É Buhu? É Buhu! Não é Deus, Aleluia! Então pode pegar essa carteirinha... Amandu Rássia... Que Deus vai entrar com providências aos algemas... Deus serão dadas... As cadeiras vão ser dadas... E vai ser assinado... Deus vai assinar a raiva. Faça o meu forte para o meu coração e que as irmãs vão voltar. Aleluia. E se tiver três batizados com o Espírito Santo. Pois não me educar de uma maneira tremenda agora aqui, aleluia-se. Meu Deus, passeia-se ao meu Pai agora na pergunte. Fecha essas portas junto eu do Senhor. Essas paredes confundam o santo. E venha fazer a tua verdade sobre o Pai nesse lugar. Em nome do Jesus. Aleluia. 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 Dizem que eu estou preparado, e agora enxurra o meu jeito de adorar. É só meu sábio, meu riso animado, não foi ninguém me escrava, não me deixe. Eu vivi no deserto, senti no brilho e na dor, e eu resumiei minha vontade, Deus te amarelo com o Senhor, mas Deus sabe o que eu farei, para chegar até aqui. Pois irmão, não me critique, pergunte a Deus sobre mim, mas eu não sou artista, não sou, Eu sou a voz que clama no deserto, eu sou, eu sou a voz que clama no deserto, eu sou, eu sou a voz que clama no deserto, Eu sou, eu sou, não sou melhor nem o mais certo, eu sou a voz que clama no deserto, eu sou, Eu sou, eu sou a voz que clama no deserto, eu sou, eu sou a voz que clama no deserto, eu sou, eu sou, Que ele apareça, ao vivo com ele, esse é o meu lugar, não sou celebridade, quem brilha aqui é ele, ele não pode matar Passa Jesus, Passa Jesus, Passa Jesus, Passa Jesus, Passa Jesus, Ele não pode passar Passa Jesus, Passa Jesus, Passa Jesus, Passa Jesus, Passa Jesus Passa Jesus, Passa Jesus, Passa Jesus, Ele não pode passar E tá passando aqui ota, passa, 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 passa Ele está passando aqui, ele está passando ali, ele está passando lá Passa, 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 passa São Whitney! São Whitney! São Whitney! Deus pode passar Eu sou o Cristo Passa Jesus Passa Jesus Deus pode passar Eu sou o Cristo Continue 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 Jeavizi O nome do Senhor Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Dá lugar pra Deus ainda Porque Deus ainda foi o nome do Senhor Aleluia Dê com a palavra sua Palavra sua Palavra sua A Deus é tremendo Aleluia Aleluia Olha eu estou trabalhando E deixando a casa da Espírito O nome do Senhor Aleluia 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 Olha a Deus A gente enxerga A sua espiração Aleluia Fala! Volte! Uma! 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 Música 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 Música